Na câmera, tá brilhoso, olha rapaz, é Toti? É Toti? Fala rapaziada, Linker na área trazendo mais um vídeo pra vocês e mais um aqui pro nosso canal E hoje a gente vem com, ó, a belezinha, premiação da Weekend League, tá? É uma das últimas, cara, e se você quiser participar dessa série é muito fácil Basta você me adicionar na PSN, vai tá aqui na descrição E você também tem que me chamar na party na quinta-feira entre 9 horas da manhã e 10h30 Que é o horário que eu fico online, tá? Vamos lá então, rapaziada, ele ficou ouro 2, pegamos aqui, pá, bola pra cima Player pick baladeira, se liga na bagaça, hein? Vamos ver quem vem Olha o primeiro player pick sendo aberto, o Hernandes... É, não tem, não tem pra onde correr, né rapaziada? É o Hernandes, é o de maior overall Vamos ver o próximo então, cara, o próximo, Iezinha, manda Iezinha Manda aquele player pick saboroso Imóvelizeiro então, rapaziada Tá lá pra vocês, poderoso imóvel e com ele, Hernandes Vamos lá pros pacotes então, rapaziada Vamos lá, eu quero chegar já abrindo mega pacote raro na primeira brilhada mesmo, rapaziada Cês não precisam ficar me mandando convite sim, tá galera? Porque cês tão vendo o que a gente vai fazendo Cê mandou uma vez, quanto mais cê mandar, mais pra cima da fila cês vão ficando, tá ligado? Porque eu olho ali quem me mandou primeiro Iei, ei, começou a isolar hoje, véi Deve vir algo por trás desse cara, que eu não sei nem falar o nome dele, eu não vou nem arriscar Mas a gente deve ter sim algum outro jogador por trás desse cara, ó Veio um 83 pelo menos, seria telinha, né? Cara, pacote jogadores prime aqui, mano Até agora nada, viu? A Iei tá realmente falando não, gente Hoje, essa semana, eu não vou dar nada pra ninguém Ó, uma telinha, cara Primeira telinha aqui na conta dele Português meio esquerda Eu esqueci o nome dele, Guedes, né? Gonçalo Guedes É, meu amiguinho, o negócio tá azedo, véi Vamos nesse aqui agora, cara Na segunda brilhada mesmo, vamos E nos mega pacotes ali a gente vai na quarta brilhada, cara Vamos ver se vai dar sorte ou não Ó, esse tá bem brilhoso Esse aí, ó, ó, ó Ah, mano, é só telinha de novo, cara Proata, atacante Eu até esqueci o nome dele, Cramarit, né? É, o negócio tá bom não, véi Faltando mais três packs então, rapaziada Vamos nesse mega pacote aqui mesmo Na primeira brilhada E eu vou fazer o bug do Ronaldinho no outro, véi Vou fazer o bug do Ronaldinho no outro Tá brilhoso, ó Olha, rapaz Eu acho que é o Interfresh Eu ia falar que era a Icoma Eu já tô ligado agora, Yeezinho É... Quem é esse cara mesmo? Kiesa? Kiesa 84 Maravilha, né? Walkout Walkout Kiesa, Walkout Chegou ali deslizando como se fosse bom Rapaziada, é o último mega pacote raro E não veio nada que presta aqui na conta do Thiago, véi Na moral, mano Tá zoado hoje, hein? Hoje parece que não é o dia não, mano Vamos ver Não é nada de novo Nem telinha, cara É, Yeezinho Nerfou, hein? Pelo jeito nerfou, hein, cara Na moral Vê o Sancho, que tristeza Bora pra próxima conta Rapaziada, tamo aqui agora na conta do Vitor, velho Ele pediu pra gente mandar um salve pra dois amigos dele É pro Zé Dolin e pro Abacaxi Branco Eu acho que é isso mesmo Zé Dolin, né? Aquele Dolin refrigerantinho Ficou ouro 1 Vamos lá, então, no Player Pick Ver se a gente consegue mitar aqui na conta dele, cara Um entre quatro jogadores O segundo mesmo já de cara Vai, Yeezinho Sem enrolar a gente Vê o bosta, né, véi? Renata Augusta, rapaziada Renata Augusta é o de maior overall, né? Vamos pra mais um aqui, então Olha lá que beleza Que beleza Vai, Yeezinho Vai, Yeezinho Vai, Yeezinho Vai, Yeezinho Vamos no Rammels, então, rapaziada Parece que hoje o negócio tá meio zoado, tá? Hoje parece que não é o dia de abrir pacote aqui, não, mano Já chegamos aqui de cara, velho Já vamos chegar de cara abrindo um pacote de jogadores raros Vamos pra cima daquela forma Vamos ver quem a gente consegue tirar aqui De interessante, mano Ó Que isso? Sério? Ah! É o Sterling Headliners Bugadão Incrível Foi bom, né, rapaziada? Começamos a manter bem, né Começamos a manter bem Vamos ver se tem mais alguma coisa pro trás do Sterling ali Olha, ele veio o Sterling em dia É bom, é bom Vamos lá, rapaziada Faltam mais quatro, velho Eu vou no Mega Pacote Depois a gente vai fazer um bug diferenciado, tá ligado? Pra ver se tem alguma coisa Que só apertar aqui não tá dando certo, não A Yeezinho não tá ouvindo essas preces, não Isso tá brilhoso Telinha Aleluia uma telinha, né, cara? Aleluia uma telinha espanhola Mei É o Sarabia Hoje tá, tá, tem sorte, cara Hoje tá meio zoa, viu? Na moral Vamos lá, então, rapaziada Ó, vamos lá Conta comigo Uma vez Duas vezes Três vezes Na quarta vez a gente aperta pro lado Ó, ó, ó Olha pra lá e pá Aperta e chama Aperta e chama o lockout Vamos ver se tá dando certo Vamos ver se tá dando certo Tá brilhoso Tá brilhoso Olha lá que maravilha É, footburster, né? Não presta, mas pelo menos é alguma coisa É o lasanha É o lasanha Lasagna Na época que saiu era excelente, né, rapaziada? Pra essa altura do jogo não tá tão legal mais Mas é o lockout Ó, ainda vi um medel aqui, tá, rapaziada? Foi até legal Então como vocês viram que dá certo Agora a gente vai fazer o contrário, hein? Tamo aqui no pacote 100k Ó Vamos ver A hora que der mais uma brilhada A gente olha pra cá e aperta e aponta o dedo Tem que cortar o dedo pro céu pra Deus ajudar, entendeu? Vamos ver se vai dar certo Ó, brilhoso O pacote 100k nunca me deu nada, rapaziada É uma telinha só Telinha no pacote 100k é ardida, hein, cara? Alemão, meio Doar, senão é o ódio É Mais ou menos Rapaziada, vamos lá então Não é o último, último pack aqui na conta do Vitor, tá, velho? Vamos esperar brilhar as quatro vezes Na verdade, vamos na terceira, né, velho? Terceira vez eu apertei E vamos ver o que sai de legal Tô dando umas bugadas aqui no shareplay Vamos ver quem é o da vez, ó Brilhosão Aleluia, Tots Vai Proata É o Covacite Tá bom, já é melhor que nada, né, rapaziada Já é melhor que nada Vê o Covacite Chegou ali o Covacite Ó, fez a dança do giro intenso ali Vamos ver se por trás do Covacite veio mais alguém Ó, junto com o Covacite foi legal, rapaziada Vê o Bonucci, Guainho, Goretz Que foi interessante, tá Obrigado, Vitor Próxima conta para tio Pá, pá, pá Cheguei novamente Estamos aqui agora na conta do Arthur, tá, rapaziada Ele deixou ali um icon pra gente abrir também Que ele falou Desses inscritos que a gente fala assim Jesus, esse inscrito é o bichão, tá ligado? Ficou prata 1 aqui na WL É o que a gente tem, foi ciência, realmente, pra jogar E vamos ver o que a gente consegue tirar aqui na conta Eu já cheguei apertando, velho Sem enrolação nem nada Olha lá que beleza Vê o cego, né? Pegar o cego que é de mau geral Vamos para mais um, rapaziada Mais um prêmio jumbo, hein? Depois tem jumbo de jogadores Jumbo de jogadores deve estar com alguma coisa legal Esse tá brilhoso? Esse vai dar Ó, telinha, pelo menos Pelo menos telinha, né? Alemão S.A. Cruz Foi puninho, ó Trocou de clube, Cruz Beleza Beleza, beleza, Cruz Vamos nesse jumbo de jogadores aqui, rapaziada Na segunda brilhada, hein? Segunda brilhada, apertei Sem medo nem piedade Vamos ver se vai dar certo Brilhoso, não tá? Olha! Headliner Não Future Stars Volante Do Ajax Tá bom Vou mandar no DM Tá bom Martinez Martinez Tá legal, tá legal, tá legal Chegou Gitano e tal Bom Ainda veio um Suri, rapaziada Foi bom esse pack aqui Foi legal Ó, rapaziada Até agora nada aqui na conta dele Vamos pro Ídolo Moments, então Vamos sair aqui e voltar de novo, né? Pra dar sorte No bug de nada mesmo de pacote Vamos sair e voltar novamente aqui Brilha uma vez Vai ser na segunda, rapaziada Ou na quarta Na quarta é melhor Na quarta é melhor Essa é a terceira brilhada Agora é a quarta Foi É agora, Yeezinho Yei Vamos lá, Yei Conceda aqui pra gente agora aquela alegria, tá? Eu quero ver a bandeira Inglês não, pelo amor de Deus Francês Volante Eu acho que é o Maquellelê Ou é o Petit Maquellelê É meio bosta, né, velho? A sinalização dele é muito ruim Mas é jogável Não sei qual é o time dele Mas é jogável, tá, rapaziada? Partiu a próxima conta Foi mais ou menos esse Icon Mais um, rapaziada Estamos aqui agora na conta do Cauê Japa, velho Vamos lá, então Pegar aqui a premiação do Foot Champions dele, tá, mano? E vamos ver aqui Ele ficou ouro e três Falou que a partida caiu ali na transição do ouro dois E ele desistiu, largou de mão Planha pique, rapaziada Yei Yei Editor, põe uma música aí de... Jesus Sei lá Vamos lá, vamos lá Bora ver se abençoa esse pacote Olha lá Aleluia Mitrovich, não abençoou não Deu certo não Põe outra, põe outra Põe... Põe um funk, então Sei lá, qualquer coisa Bora ver esse, velho Vai, Yeezinha Yei É o velho Lala Aqui eu tenho que perguntar pra ele Que é o Vela mesmo, rapaziada O Vela é um bom sub, né? É o gado Que é mais ou menos Não tem o pior do universo, não Vamos ver os pacotes agora Já cheguei aqui no bug do Van Dyke, rapaziada Vamos abrir logo o pacote Doze jogadores raros Yeezinha Seja aquela menina boazinha Que você não tem sido Cadê a tela, gente? E manda um Tots Telinha Pelo menos começou diferente o dele, tá, rapaziada? Pelo menos começou diferente o dele Vamos ver lá, ó O Ravio Martins, né? Legal, legal Vamos ver esse aqui Pacote do Prêmio Jumbo Vamos ver se esse aqui vai trazer Alguma coisa legal Ih, esse tá brilhosão, velho É nesse É o local, time É ouro só Espanhol Goleiro É, Géia Tá bom, 89 de overall, ó Já ajuda no DME, né, rapaziada? Já ajuda no DME Vamos ver ele saindo ali atrás da carta, ó Puxando ali uma cordinha e tal Bom Ó, rapaziada Demorei oito meses pra encontrar três Van Dyke aqui Pra ver se dá sorte, mano Porque realmente não tá dando certo, tá ligado? Vamos lá então na terceira brilhada, rapaziada Vamos ver a terceira brilhada Esse aqui sendo ruim ou sendo bom eu vou mostrar, velho Porque senão eu não vou aparecer no canal, cara Não veio nada de legal até agora Ó, tá brilhoso pelo menos Tá brilhoso, tá brilhoso É só telinha Jesus Que olha Que zica que é essa É o Oscar, né? Tá lisca É, o trem tá feio, velho Negócio tá bom não, mano Última, hein, rapaziada Mega pacote na segunda brilhada E a gente vai se despedir já Da conta do Cauê aqui, velho E já vamos pra próxima que eu não sei qual É a última esperança e não é nada Não tem condição, rapaziada Tá zoado, velho Deixa nos comentários se vocês estão tirando alguma coisa, mano É o Caldara Próxima conta Rapaziada, estamos aqui agora na conta do Vinícius, tá? Ele já pegou a premiação do Rivals Ele pediu pra mandar um salve também pro Gustavo e pro Cauã Então sintam-se saudados, tá? Ele pegou aqui prata 1 Falou que pegou aqui Cansou, paciência Já apertei já o play pick, rapaziada Vamos ver quem vem no play pick Rapaz, o play pick dele foi bom, hein? Ele quer o Teres Tag, hein, cara? Pra prata 1 foi um play pick Da hora, né, mano? Na moral E a conta dele que vai ser rapidinha, tá, rapaziada? São somente dois pacotes aqui, realmente Do Foot Champions Vocês estão vendo que a gente abre tudo, rapaziada? Vocês têm moral Quem tiver paciência de esperar aqui, abre mesmo Olha, é o Inter Refresh O Inter Refresh brasileiro Ponto esquerdo, não sei quem é, não Eu sei quem é, mas não sei quem é Matheus Cunha, eu acho Não, João Vitor Esse eu não conhecia, não Isso é um walkout, cara? 83 walkout Eu nem... Nunca vi esse cara falar real pra vocês Beleza Olha isso aqui, cara Olha esse pack, mano Veio ser medo E o João Vitor aqui, ó Foi bom, cara Na moral Bom pacote, viu? Próximo, então, rapaziada Mega pacote chegando aí na telinha de vocês Apertei E já vamos nos despedindo aqui da conta dele E vamos pra próxima, né, velho? Vamos ver Brilhou de novo, ó Tots É Tots, né? Não Eu não sei se é o Inter Refresh ou se é Redliner Se é o Inter Refresh É o Inter Refresh, não, né? É o Mollen Mollen é bom sub, tá, rapaziada? Vamos ver se veio mais alguém pro lado dele aqui É... Future Stars, né? Essa carta aqui O Inter Refresh tá bugado É, foi até legal Bora pra próxima conta Já, velho Rapaziada, tamo aqui agora na conta do Guilherme Antes dessa a gente tentou fazer a conta do Dimitri Mas não deu certo por causa do Shareplay, tá, rapaziada? Então salve pros dois Ele ficou aqui pra até um Pra até um é a classificação dos campeões É o que o pessoal que não tem problema do coração Pega Vamos ver, então, o que que vem de legal Vê o Marquinhos, tá? Tá, tá, né? Legal Vamos lá, rapaziada, então Pacotes Pacote de ouro raro, velho Vamos ver se vem uma coisa legal Ele falou que é um lateral Vamos tentar tirar pelo menos um lateralzinho bom pra ele aqui Vamos sentar direito aqui pra eu ficar bem centralizado na câmera Tá brilhoso Olha, rapaz É Tote? É Tote? Não, né, não Não é Tote, não Não é Tote, não Não é Tote, não É o UCL Ah, é o UCL Ô, Naná Ô, Naná Não quero nem ver ele saindo atrás da carta Vamos lá, rapaziada Ó, prêmio jumbo de jogadores, hein Foi, foi, foi Vai, ei Iei Ajuda o local Já veio um, mas vem outro Brilhoso Ah, brilhoso É o local de ouro Só o local de ouro ele não quer, né Não sei nem quem tem Goleiro é o Neuer Pelo menos é um overall alto, né, velho Pelo menos é um overall alto Eu acho que o Neuer tem um upgrade no próximo FIFA, né, velho Jogando muito, Neuer Vai segurando a corda ali também invisível Tá bom Mas esse, rapaziada O último aqui na conta dele, hein, velho Ó, 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 ó Joguei Joguei Fiz o bug da sorte Vamos ver Iei, vai, ei, vai, ei, vai, ei, vai, ei Eu não sei nem quem eu era que me pedi, velho Francês Lateral Ele queria um lateral Tá aí, ó Irlandês Pronto Ele queria um lateral Falei, toma o lateral Ele não pediu um lateral Tá aí um lateral Irlandês É bom esse lateral, tá, rapaziada É bom jogador, viu Bom jogador, bom jogador Ele queria um lateral Tá aí um lateral Vamos ver quem mais veio junto com ele aqui, ó Veio o Eduard É um sub aí também Bora pra próxima conta Vamos lá, rapaziada Tamo aqui agora na conta do Jonathan, tá E depois disso eu vou fazer a do Felipe Se durante a premiação do Felipe lá Ninguém mais mandar convite para E a do Felipe vai ser a última Play pick do Jonathan Então chegou Veio o Neymar, filho Olha lá o Neymar no meio Nossa, não deu certo tão, né Veio o de Sears Veio o de Sears Maior overall Nem conhecia esse dadão Parece ser bugado Vamos ver o próximo Curto o Amers, né Amers de Maior overall também Ah, tá bom Rapaziada Os últimos três packs aqui já Até agora não veio nada na conta dele Vamos fazer o buio aqui no mega pacote Vamos ver se tem alguma coisa de legal Porque senão o cara não vai nem aparecer aqui no canal A Iezinha hoje tá botando dois aqui mesmo Pra ferrar com a parada Ó, é ocaute Mas é ocaute ouro Pianite Poderoso Poderoso Pianite na tela Para vocês Olha ele vindo corrente Chegou Fez o músculo dele Beleza Última, hein Rapaziada Pack de jogadores Aros aqui na conta Do Jonathan Vamos na segunda brilhada mesmo Foi E vamos pra conta do Felipe, cara Hoje tá um dia assim Realmente desastroso, né Mano Olha lá Tá brilhoso É linha aí só Jesus Que tristeza Polonês Ponta de lance É ele mesmo Milik Próxima conta Conta do Filipão Foi Rapaziada Eu não consegui conectar na conta do Felipe E ele também tá dormindo Porque ele trabalha à noite Então essa conta que a gente abriu posteriormente Foi a última Espero que você tenha gostado Deixa aqui nos comentários Quem vocês tiraram aí nesse pacote Tamo junto de mais Aquele abraço É nóis E eu fui Aquele abraço Aquele abraço Aquele abraço Aquele abraço Aquele abraço Legenda Adriana Zanotto